E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui na nossa série de apocalipse zumbi Bom, nos dois últimos vídeos que a gente postou aí no canal, encontramos essa base, passamos a trabalhar com esses caras E agora, como vocês podem ver aí, a gente vai fazer uma ronda por baixo e no final do vídeo, nós vamos fazer uma por cima em contra de lugares para dominar Como quem está acompanhando a série sabe que essa galera aqui é uma galerinha, né, estilo salvadores, né mano Tipo, que faz o mal pelo bem, é uma parada assim, né velho, não sei como é que eu posso dizer, olha os zumbis aqui, velho O cara, olha lá na frente Um monte de zumbi aqui em cima, mano Então a gente vai fazer uma ronda aqui por baixo Com esses dois soldados que estão aqui comigo, está nevando, olha como é que está a situação Olha a base lá, quando você sai um pouquinho da base, o FPS sobe, apesar que ele está com 22, mano 22 FPS O bagulho está doido Mas É porque tem muita construção ali, cara Ah, como é que esses carros subiu aqui, velho Olha o zumbizão, olha o zumbizão aí Está aí da frente Bom, então bora lá, bora lá Vamos ver o que a gente encontra Velho, tem uma segunda base dos caras que tem um aeroporto, velho Só para você ter noção, nós vamos lá, porque lá a gente vai pegar um avião E vamos fazer a ronda por cima Em busca De novos Supremendos Vamos embora, vamos descer Tomar cuidado, vou descer esse morro aqui É treta, velho Pelo menos o FPS podia ir para 30, né Opa Opa, calma, calma Calma que está nevando Caraca, essa neve está tensa, velho Conseguimos chegar Conseguimos chegar embaixo Tem que aportar o carro Isso é muito bom Bom, galera Seguinte A gente pode ir atrás de airdrop também, velho A zumbizada Ali, galera, ó Apareceu uma galera ali Está ali, ó Vamos marcar e ir atrás dele Vamos marcar e ir atrás deles, porque Os caras têm armas, mano A gente está nem atirando um zumbi aqui, porque Porque não compensa gastar bala Encontramos um ali Vamos na cola dos caras Normalmente eles têm uns fuzis Fuzis, são fuzis Mas armas legais Bora lá Ó, estamos chegando perto, hein Os caras estão aqui Aqui Tira Tira O cara caiu, velho Atira, atira, atira Ó o zumbi para comer os caras Meu amigo Cara, eu acho que estou vendo uma arma ali Estou vendo uma arma ali Mano O O O cara que estava no piloto ali Levou o chão, mano Não sei como é que ele caiu, velho Sai daí, sai Sai daí, zumbisada Tem que tomar muito cuidado para não morrer aqui, velho Vamos descer e matar eles Aê Ó, arma, ó Estou falando Mais armas Aí Deixa eu ver, ó Pegamos uma SMG E uma 12, mano Eu só estava de pistola É, uma SMG E uma 12 Bom, seguinte Vamos atrás de mais desses caras aí, galera E airdrop Por enquanto não vi nenhum airdrop aqui Mano O cara que estava atrás Ele levou o chão Acho que ele Não sei o que aconteceu com a Ponto 50 ali, velho Ele caiu Achei que ele tinha tomado um tiro e morrido, mano Que loucura Bora lá, galera Ah, agora vai trocar de boneco? Aí trocou Trocou de boneco Bom, vamos aguardar mais um Um carro desse no mapa Pra poder fazer a mesma coisa Ó, encontrando mais um Encontrando mais um Vai ser a caça desses caras, hein, velho Vai ser a caça deles, hein E caçamba Bora, vamos ver se o carecão é melhor que o outro, hein, mano Não tiro Que o outro deu bobeira, velho Não sei se porque eu bati no carro e ele caiu Sei lá, eu não entendi muito o que aconteceu Começou a atirar e parou Achei que ele já tinha até morrido Vamos lá, os caras tão ali, ó Ali, ali, ó Nossa, tá vindo a milhão, mano Tá vindo a milhão Aqui, 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 aqui Ali, 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 ali Atira 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 Caraca O que que esse trem bala tá fazendo aí, velho Ih, vai explodir o carro, velho Caraca, mano Um é pior que o outro, velho Cuidado que esse carro pode explodir, velho Qual a quantidade de zumbi que vem, mano Vem muito zumbi, mano Vou descer e vou pegar Vou pegar as armas Aí, ó Tem arma pra cacete Ih, ih Aí, vambora, vambora, vambora Não é isso que dá merda Vem, 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 vem Bom, seguinte Vou ver se eu encontro mais um carro desse, galera Ah, não acredito, velho Os caras furaram meu pneu, mano Vou ter que parar pra trocar Cara, furaram meu pneu, mano Parar aqui pra trocar Aí, arrumei o pneu Bom, como eu disse Vamos ver se a gente encontra mais uma galera dessa daí Deixa eu ver quantas armas eu consegui aqui Ó, nossa, velho Uma carabina Tem 30 balas Mas tá bom Eu vou pegar uma carabina e mais É, só essa carabina mesmo E muita bala de 12 Muita bala de 12 Bom, enfim, galera Vamos continuar aqui E depois a gente vai voar Pra ver se encontra alguma coisa por cima Mais cala maior Galera, a gente não encontrou mais ninguém, velho Então é o seguinte A gente vai nessa loja de conveniência aqui, ó Porque ali sempre tem comida, mano Pegamos algumas armas Aqui, ó Não, é na frente É na frente Entra, entra, entra Foi errado Na verdade não é na frente É aqui, né Aqui, ó Aqui, ó Vamos pegar os bagulhos aqui É aí E agora a gente vai lá pra outra base Pra pegar o avião Bastante alimento Não sei como é que aqui tem comida ainda Energia, ó O ventilador ligado Será que dá pra pegar alguma coisa aqui? Não Pode tirar na caixa registradora Tá em choque? Alguma coisa aqui? Tá muito escuro, mano Tem um zumbi aqui Eu tô na roça Ver se tem mais Mais alguma coisa pra pegar Vamos pegar água A geladeira não dá pra mexer Enfim, galera Conseguimos os mantimentos que precisávamos Agora Ih, olha Tá funcionando O caixa eletrônico Ai, cacete Então Bora lá pra Pra base secundária E aí a gente vai voar, mano Vamos voar Pra ver se encontra É Sobreviventes Bases aí De outras pessoas Agora trocaram, né Bora lá Galera, ó Estamos chegando aqui Dá um ligo nisso Olha essa estrutura, velho Ih, o zumbi tá voando aqui, velho Caraca, mas tem muitos zumbis aqui, velho Ué Esses zumbis tão domados Tô com que entrar aqui, velho Ô, eu tinha que ter Aberta aí pra gente, mano Olha a estrutura dos caras, velho Tem que deixar o carro ali embaixo, mano Calma aí, meu Calma aí Aí Caraca Ó, seguinte Depois a gente dá uma explorada nessa base aqui, beleza Depois a gente vai dar uma explorada nessa Cara, tem casa ali embaixo, se eu não me engano Olha isso É um É um aeroporto Certo? Como vocês estão vendo Mas Tem casa Tem um monte de coisa ali Só que a gente não vai mexer nisso aqui agora, galera A gente não vai ver isso agora Porque senão vai demorar demais aqui o vídeo, beleza A gente pode ver em outro vídeo A gente vai ter que pegar esse avião aqui, ó Pra fazer a ronda É... Por cima Vão Simbora Vamo lá, gente Esse avião é muito bom, mano Eu nem sei Como é que faz pra ele virar? Aê Vamo lá, hein, gente Caraca É bom que esse avião Ele pousa na água, véi Isso que é bom nele Ó, e ele tem essa paradinha aqui também, ó Muito louco Vamo ver se a gente encontra alguma base aqui, véi Aí Nada Tá ficando de dia Tem metralhadora também? Tem metralhadora Caraca Caraca A nossa base, ela fica... tem duas bases, né Tem uma lá no... No Monte Schiller e aquela na ponte Será que dá pra ver uns zumbis aqui? Não Ó, a gente precisa... Aí, tamo na cidade, ó Nada Caraca Não achei nada, véi Olha lá, ó O airdrop, ó Ok, aí depois a gente faz o... Os esquemas do airdrop depois, hein Em outro vídeo Nem a gente foi atrás dos caras Na água, será que tem alguma coisa? Olha o aeroporto Tá que a gente não encontra um barco aqui, não? Eu acho que esse avião, ele tem bomba também, mano Se eu não me engano Se eu não me engano, esse avião tem bomba Eu vou procurar alguma coisa aqui na água, hein, galera Amanheceu A neblina tá dificultando, véi Mais um airdrop Nada Ó, tô vendo um negócio ali na frente, hein Vamos subir, vamos subir Caraca, é um porta-aviões O que é um submarino ali, véi O que é isso? Aí, ó Um porta-aviões, galera Caraca Será que tem gente? Tem uns aviões lá, ó Será que tem gente, véi? Eu não sei se tem gente ali, véi Vou tentar passar abaixo Vamos ver Tem helicópteros, aviões Opa, parece que eu vi Eu vi dois caras ali, parece Bom O negócio é o seguinte, galera A gente encontrou Parece ser um Um Porta-aviões Antes zumbi, véi No próximo vídeo A gente vai invadir esse Esse Porta-aviões aí Não tem conversa Agora a gente é do mal aqui Então eu vou lá Voltar pra base Buscar homens E a gente vai Invadir aqui Acho que é melhor Vim de helicóptero Pra Tentar pegar esses caras aí, véi Então vai ficar pro próximo vídeo A invasão Do porta-aviões Antes do zumbi, beleza? Bom Vamos ficar por aqui Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal No próximo vídeo A gente vai mostrar Aquele Aquele Aeroporto Na Da Ponte E a gente vai invadir Esse porta-aviões Certo? Fui! Tchau Tchau